Inflação de janeiro é a menor para o mês desde 2009. Leiloada hoje linha de transmissão que vai levar energia elétrica da usina de Belo Monte, no Pará, para a região sudeste. O consórcio vencedor é formado por uma empresa chinesa e pela Eletrobras. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase 135 bilhões de reais em crédito imobiliário foram contratados em 2013 pela Caixa Econômica Federal. Parte dos financiamentos vem do Minha Casa Minha Vida, que já entregou um milhão e meio de moradias. Programa Bolsa Família registra número recorde no acompanhamento das condições de saúde e educação dos beneficiários. Focos de calor que podem indicar a presença de fogo nas matas registram o menor índice desde o ano 2000. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, em São Paulo, foi leiloada uma das linhas de transmissão de energia elétrica da usina de Belo Monte, no Pará. O consórcio vencedor é formado por uma empresa chinesa e pela Eletrobras, por meio das empresas Furnas e Eletronorte. A usina vai levar a energia elétrica produzida em Belo Monte para a região sudeste. O lote leiloado vai levar a energia da usina hidrelétrica de Belo Monte, no norte do país, aos centros consumidores do sudeste. O consórcio vencedor, IE Belo Monte, arrematou o lote ao propor receita anual de R$ 434,6 milhões, valor 38% menor, frente ao máximo estabelecido pelo governo, R$ 701 milhões. Essa diferença, conhecida como deságio, deve gerar economia ao consumidor. A sociedade brasileira, o consumidor de energia, vai contar com um bloco importante, e digo, de energia limpa e renovável do norte do país para o principal centro de consumo, remuneração justa para os investidores e um preço adequado para permitir a segurança e a qualidade do serviço para os consumidores. As obras incluem a construção de uma linha de transmissão e duas subestações. A energia será entregue na subestação de Xingu, que fica na cidade de Anapu, no Pará. Em seguida, é transportada até a subestação de Estreito, no município de Ibiraci, em Minas Gerais, para depois ser repassada aos consumidores. O trajeto de 2.100 quilômetros vai cortar 78 municípios, nos estados de Tocantins, Goiás, Pará e Minas Gerais. É uma linha que está associada a também transportar essa geração eólica do Nordeste, a geração a gás natural lá do Maranhão, onde está sendo implantado 1.000 megawatts, e as outras hidrelétricas que estão sendo implantadas na região norte. Então, é uma linha de interligação, é uma linha que trará energia disso que a gente tem obtido nos últimos leilões de energia, que é a diversificação da fonte. A linha de transmissão deve iniciar as operações cerca de três anos e meio após a assinatura dos contratos. Nesse período, os investimentos vão ser de 5 bilhões de reais, com a criação de 15 mil empregos diretos. O BNDES vai financiar mais da metade das obras e, pela primeira vez, o país vai construir linha de transmissão de 800 kV, com corrente contínua, o que permite menor perda de energia durante o trajeto. A tecnologia é inédita na América Latina. Isso põe o Brasil numa posição de vanguarda, como eu disse aqui, na fronteira do conhecimento tecnológico da energia elétrica no mundo. Isso é muito importante. É uma energia limpa, uma fonte hidrelétrica nossa, trazendo para o centro de consumo, que é o sudeste, com grande confiabilidade. A usina de Belo Monte é a quarta maior obra do PAC, com investimento de quase 26 bilhões de reais. E conclusão prevista para 2019. Vai ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas de Itaipu e Três Gargantas, na China. Até o final do ano, estão previstos mais sete leilões da ANEEL. O sonho da casa própria é mais perto de muita gente. Desde 2009, mais de 3 milhões e 240 mil contratos pelo programa Minha Casa Minha Vida já foram fechados pela Caixa Econômica Federal. A maior parte das famílias beneficiadas tem renda de até 1.600 reais. Há um ano, a brasiliense Daniela, de 37 anos, trocou a casa alugada por um financiamento do Minha Casa Minha Vida. A prestação do imóvel ficou mais em conta do que o aluguel. A economia é de 200 reais por mês. A casa que eu moro hoje é maior e eu pago bem menos. E aí todo mês eu vou pagando menos, não é aumentando igual é com aluguel. Aí pra mim, compensou muito. A Caixa Econômica Federal fechou o ano passado com quase 135 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário. Esse valor corresponde a quase 2 milhões de imóveis, dos quais 900 mil moradias são do programa Minha Casa Minha Vida. Desde a criação do Minha Casa Minha Vida, em 2009, 3 milhões e 240 mil contratos foram assinados com a Caixa Econômica Federal. Desse total, mais de um milhão e meio de casas já foram entregues. 53% dessas unidades beneficiaram famílias como a de Dona Daniela, que ganham até 1.600 reais por mês. Nesse momento, eu tenho a casa por conta do programa. Se não fosse o programa, eu não teria conseguido comprar ainda. A inserção dessas pessoas na sociedade, essas pessoas tendo acesso ao crédito, essas pessoas podendo ter um novo patamar de vida. Nós também ajudando a reduzir o déficit habitacional no país e fazendo casa para quem precisa. Agora que é dona do imóvel onde mora, Daniela cuida da casa com ainda mais capricho. A gente acaba que trabalha justamente para isso, para conquistar a casa, conquistar nossos bens. Então, eu me sinto realizada. Mais de 98% de crianças e gestantes que fazem parte do programa Bolsa Família cumpriram os compromissos de saúde no segundo semestre do ano passado, entre eles o calendário de vacinação. É o maior índice dos últimos sete anos. Aos 32 anos, Mariana tem sete filhos. O mais velho tem 16 anos e a mais nova, apenas um mês. Ela recebe o benefício do Bolsa Família, que ajuda no orçamento da casa. Todas as crianças em idade escolar estão matriculadas. E, segundo ela, os cuidados com a saúde são redobrados. A Mariana, durante a gestação da filha, fez dez consultas médicas e conta que os funcionários deste CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, no Varjão, no Distrito Federal, sempre orientaram sobre a necessidade do acompanhamento médico na gravidez. Eles me deram muita, muita orientação e eu fiz dez consultas da neném do meu pré-natal e não faltei nenhuma. Para continuar a receber o benefício do Bolsa Família, as crianças de até sete anos de idade precisam estar com o calendário de vacinação em dia. E as mulheres grávidas devem fazer o acompanhamento pré-natal. São coletadas informações sobre a situação das mulheres participantes do programa e em idade fértil, entre 14 a 44 anos, e das crianças de até sete anos de idade. O acompanhamento é feito a cada seis meses. E no segundo semestre de 2013, alcançou o índice recorde, o maior nos últimos sete anos. 73,44% das famílias participantes do programa informaram os dados de saúde. Das crianças que tiveram os dados informados, 98,7% delas cumpriram o calendário de vacinação, o que representa mais de 5 milhões de crianças com até sete anos. 98,9% das gestantes realizaram exames pré-natal. Mais de 196 mil mulheres de todo o país. A Bolsa Família não é só transferência de renda, mas é o apoio fundamental ao acesso aos serviços básicos de educação e de saúde. É uma responsabilidade da família, mas também do poder público. Acompanhamento das condições de saúde, que garante a continuidade do recebimento do benefício. Se eu não tivesse a Bolsa Família, eu não tinha outro meio de sustentar eles, porque o pai não ajuda e todos eles dependem de mim. Alunos bolsistas de universidades que foram descredenciadas pelo Ministério da Educação vão ter assegurado o direito de estudar em outras instituições de ensino superior por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. As instituições que receberem os estudantes devem distribuir bolsas semelhantes às da antiga instituição, ou seja, integrais ou parciais. Jovens talentos revelados pelas Olimpíadas de Matemática das escolas públicas se preparam para competições internacionais. São 24 estudantes que trocam conhecimento para lá de avançado em matemática. Aqui o papo é de gênio. Cada estudante nessa sala já foi medalhista em uma Olimpíada de Matemática. Agora, eles estão reunidos para trocar informações e aprender ainda mais sobre a matéria. Alguns, inclusive, vão para a lousa ensinar o que sabem. Mas ninguém aqui dispensa a ajuda de um professor. As informações que trocamos são muito boas e as aulas também são ótimas com professores bem qualificados. O encontro faz parte do programa de preparação especial para competições internacionais e acontece aqui em Brasília. Fazem parte desse encontro 24 estudantes entre 13 e 17 anos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Mas não basta ganhar uma medalha na Olimpíada de Matemática para ter direito a participar deste encontro. Os estudantes que chegam até aqui passam também por um rigoroso processo de seleção. Apesar disso, ninguém reclama de ter que estudar. Pelo contrário, os vencedores da Olimpíada de Matemática ganham vaga em um programa de iniciação científica. E é a partir desse momento que a paixão por matemática toma conta dos estudantes. Fiz a Olimpíada de Matemática, consegui medalha de ouro e comecei a fazer o programa de iniciação científica júnior, que é um programa oferecido para os medalhistas da Olimpíada de Matemática. Lá eu comecei a realmente não só ter facilidade matemática, como gostar de estudar matemática, mais do que qualquer outra coisa. Desde que esse programa foi criado, alunos de escolas públicas fazem parte da equipe brasileira, que conta com seis integrantes que disputa a mais importante das Olimpíadas Internacionais de Matemática. A partir da UPMEP, que é a primeira Olimpíada, que eles realizam na escola, na própria escola, abre portas e eles começam a despertar para a matemática. Matemática interessante, divertida e curiosa. Mas o estímulo vai além de participar de competições. Esses estudantes acabam construindo uma carreira profissional graças à matemática. É o caso de Alessandro Pakanowski. Com 17 anos, ele já faz algumas matérias do curso de mestrado em matemática do IMPA, um instituto nacional de matemática pura e aplicada. Você vai evoluindo na matemática. A Olimpíada é mais para te chamar talentos, conhecer gente nova. Você já está ali no meio, você vai sendo chamado para fazer mais programas e coisas assim. E o próximo passo, já que não posso começar a faculdade agora, é cortando mais cadeiras de mestrado. Craques nos números que, em breve, vão se tornar importantes para o desenvolvimento do país. A inflação no primeiro mês do ano ficou abaixo do índice registrado em dezembro de 2013. Segundo o IBGE, foi a menor taxa para o mês de janeiro desde 2009. No mês passado, a inflação foi a mais baixa para meses de janeiro desde 2009. O IPCA foi de 0,55%. O índice também ficou abaixo do registrado em dezembro e janeiro de 2013. Dos nove setores pesquisados, cinco registraram variação menor do que o IPCA de janeiro. Foram eles artigos de residência, comunicação, saúde e cuidados especiais, transportes e vestuário. Segundo o IBGE, transportes e vestuário foram os maiores responsáveis pelo IPCA de janeiro. No mês passado, os preços desses setores caíram em relação a dezembro. As passagens aéreas, por exemplo, tiveram uma redução de 15,88%. E os artigos para vestuário, que subiram em dezembro por conta das festas do final do ano, recuaram em janeiro com as promoções no comércio. A questão é que a inflação hoje é algo que nos preocupa e preocupa toda a sociedade brasileira e que precisa ser acompanhada de perto. Então, eu entendo que é importante que a gente veja isso como algo positivo, mas que precisa ficar, digamos, sobre uma atração permanente. Ainda segundo o IBGE, três setores registraram alta maior que o IPCA de janeiro. Educação, alimentos e bebidas e despesas pessoais. O cigarro, por exemplo, aumentou quase 8% em relação a dezembro. E o item carnes registrou alta de mais de 3% sobre o último mês de 2013. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador utilizado como oficial pelo IBGE para medir a inflação do país, também teve mudanças no mês passado. Pela primeira vez desde 1980, quando começou a ser calculado, o IPCA incluiu na pesquisa a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, e o município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Com a nova metodologia, 13 capitais passam a compor o índice. Quanto mais ampla a pesquisa, mais próximo da realidade. Toda vez que se aumenta e amplia isso, é algo que tem que ser comemorado. E o Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE, em parceria com a Caixa Econômica Federal, iniciou o ano de 2014 com variação de 0,45%, ficando abaixo da taxa de dezembro de 2013. Em janeiro do ano passado, o índice foi de 0,18%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 860, em janeiro passou para R$ 864, sendo R$ 477 relativos aos materiais e R$ 387 relativos à mão de obra. Hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre as alternativas para prevenir desastres naturais e também a participação social no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, até o dia 31 de março, podem ser realizadas em todo o país as chamadas Conferências Livres, que são etapas preliminares da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que podem ser convocadas pela Sociedade Civil. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Armin Brown, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Boa noite, diretor. Bom, quais as contribuições que a população pode dar na discussão de políticas públicas para a prevenção de desastres naturais? Boa noite. Nós sabemos que grande parte dos desastres atinge de maneira muito intensa a população. E essa população, através da sociedade civil organizada, ela pode participar desse processo conferencial, que também tem a participação no poder público, de forma a contribuir com princípios e diretrizes para instruir uma política nacional de proteção e defesa civil e tornar essa uma política que chegue realmente à população e consiga fazer a ação mais importante quando se fala em proteção e defesa civil, que é a prevenção. Então, nós queremos instruir uma política, nós temos que trabalhar em torno de uma política nacional de proteção e defesa civil, que foque principalmente a proteção, a prevenção, e com isso nós contamos com a participação da sociedade nessas etapas livres. Perfeito. Bom, que etapas já aconteceram e quais que ainda estão previstas para acontecer antes da Conferência Nacional, propriamente? Além das etapas livres, nós estamos ainda na fase de realização de etapas municipais. A gente aproveita para convidar, para chamar os prefeitos municipais a convocarem suas etapas, de forma que os municípios também possam trazer para uma conferência nacional aquilo que precisa ser mudado no que tange à defesa civil, a prevenção de desastres no seu município. Além disso, a próxima fase é a realização de etapas estaduais organizadas pelo poder público e uma etapa nacional em maio. Bom, e como é que funcionam essas conferências livres? Quem pode convocar? Como fazer? A sociedade civil, de maneira geral, pode convocar essa conferência. Nós temos um site no qual pode ser feito o cadastro dessa conferência. O site é 2cnpdc.mi.gov.br. Pode ser feito o cadastro dessa conferência e se fomentar a discussão de proteção civil, de defesa civil, de prevenção de desastres, de gestão de riscos, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em âmbito dessa conferência. E essas etapas serão encaminhadas para uma etapa nacional onde será discutido e aprovado. E sendo aprovadas, certamente farão parte das prioridades do governo federal na ação direta para redução de riscos. Obrigado, diretor, pelas informações. Bom, e a Conferência Nacional está programada para acontecer entre os dias 27 e 30 de maio, em Brasília, e deve ter a participação de quase 2 mil pessoas. O site da Conferência Nacional aparece na sua tela. Renata? Obrigada pelas informações, João Pedro. O Brasil deve exportar na safra 2013-2014 cerca de 200 milhões de toneladas de grãos. Quantia recorde que representa um aumento de mais de 5% em relação à safra passada. Tema do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais, às 8 da noite, aqui na TVNBR. O entrevistado dessa noite é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Todo ano, aumento da nossa produção. É recorde em cima de recorde. Isso demonstra que as máquinas usadas têm aumentado muito a nossa produtividade. Nós hoje temos a produtividade em soja, em vários produtos, são as maiores do mundo. Hoje nós temos a maior produtividade de soja do mundo. O Brasil registrou no ano passado o menor número de focos de calor desde o ano 2000, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em 2013, foram cerca de 80 mil focos, a menos que 2012. Focos de calor são pontos detectados por satélite que podem indicar um incêndio ou uma queimada na mata. Em 2013, os satélites registraram no território brasileiro 115 mil focos, 78 mil a menos do que no ano anterior e o menor número desde o ano 2000. A redução do número de focos de calor pode ter como resultado melhora nas condições ambientais e na saúde da população. Tem reflexo tanto na área ambiental, na preservação das grandes áreas protegidas do país, quanto o reflexo para toda a população. Melhoria da qualidade do ar, dos prejuízos econômicos causados, de internações em hospitais por causa de fumaça e diversos outros ganhos para a sociedade. Vários fatores contribuem para a queda do número de focos de calor. O principal deles é o clima. Em períodos mais chuvosos, acontecem menos incêndios. Mas o trabalho de combate e prevenção de órgãos como o IBAMA e o ICMBio também tem papel fundamental para ajudar a reduzir a ocorrência de fogo nas matas. Aliado ao fator climático, a estrutura que os órgãos federais têm montado ao longo do ano, com presença institucional, que envolve tanto a questão de fiscalização, quanto a questão de monitoramento por parte dos brigadistas, com o combate, tem reduzido sim a quantidade de focos de calor e de área atingida por incêndio. Vale lembrar que esse ano nós temos Copa do Mundo em junho. E muitas das cidades-sedes estão próximas em áreas de cerrado que podem vir a ocorrer incêndios. Então, o que nós também estamos fazendo é começando o processo de contratação e de prevenção antes do período da Copa do Mundo para que a gente esteja preparado para que não aconteça nenhum incêndio durante essa época. É, e como este ano começou com mais calor e menos chuvas do que o habitual, o Ministério do Meio Ambiente está se preparando para intensificar o trabalho de prevenção e combate a incêndios. A ministra Isabela Teixeira informou que esta semana foram assinadas portarias para a contratação de brigadas em vários estados. Segundo ela, a expectativa é que as equipes estejam trabalhando no mês de março. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal. A TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto